PS Now O sistema de streaming de games do Playstation Basicamente a Netflix dos games para os jogos do Playstation É isso mesmo, você não sabia que isso existia? Provavelmente não, porque é bem escondido aqui no Brasil ainda É muito pequeno, mas existe sim E você pode jogar também no seu PC Isso aí não é só no seu Playstation Se você não tem o Playstation 4, você ainda pode usar esse sistema E jogar exclusivos do Playstation 4 direto no seu PC Mas aí você me pergunta Jean, e se só tiver jogo ruim? Se só tiver os exclusivos, meia bomba? Não, não tem Tem muito jogo, tem muito jogo bom E tem muito exclusivo excelente E é isso que a gente vai trazer aqui pra vocês por hoje Uma lista com os 5 melhores exclusivos do Playstation 4 Na Playstation Now O primeiro jogo da nossa lista é Persona 5 E honestamente, dessa lista inteira Eu acho que esse é o jogo que mais se encaixa Pra esse serviço de streaming da PS Now Porque o gameplay dele é o que mais vai fluir Por se tratar de um sistema de streaming aí Às vezes você pode ter um delay Pode ter um problema ali na sua internet Se a internet não for tão boa assim O jogo pode dar um pouquinho de atraso Pode ter um lag ali E com o Persona 5 Isso não vai ter tanto problema Porque o Persona 5 é um jogo que tem batalhas por turnos Então os inimigos e você São muito educados E vocês ficam esperando Um dá um soco Não, dá um soco na minha cara Beleza, agora eu tomei o soco Agora eu vou dar um soco na sua cara Você ficar aí parado esperando te bater, beleza? Então é esse sistema de cavalheiros Que a gente tem no jogo Então funciona muito bem Mesmo com lag Ou com um delayzinho ali pequeno Então cara, com certeza Você precisa testar esse jogo O Persona 5 Além disso tudo É um jogaço É um jogaço que você aí Tem sistema de batalha que eu falei Mas você também tem um sistema aí De, como é que eu posso dizer De relacionamento com as pessoas Você pode se tornar amigo das pessoas Você pode se tornar namorado das pessoas Tudo fora do jogo ali Enquanto todas essas relações Que você tiver Também vão afetar nas batalhas Que você for fazer Durante o jogo aí Nos chefões que você vai enfrentar Tudo isso tem um sistema interligado Então cara, é uma experiência espetacular É um jogaço Recomendo demais Que você jogue Persona 5 No segundo jogo da nossa lista Óbvio que tinha que ser Shadow of the Colossus Não preciso mais babar ovo Para esse jogo aqui Já babei demais ovo Para esse jogo Aqui no canal Mas ele tem que estar De novo nessa lista Sempre que você entra Aqui numa lista Com os melhores jogos Do Playstation e tal Tem que estar Shadow of the Colossus E ele está disponível Na PS Now Cara, então vai lá Testa ele É, puta Que jogaço, cara Que jogaço Você é lá Você é uma criancinha Basicamente E você tem que enfrentar Seres gigantes Enormes Monstruosos E você tem que derrotá-los Com a sua mera espadinha Ou seu arco e flecha Também Que é bem pequenininho Cara Você realmente sente Como um inseto Tentando derrotar Um gigante Um ser humano Grande Sei lá O Yao Ming Lembra o jogador de basquete Tinha 2 metros e 30 E alguma coisa Então É isso que você se sente E ainda assim É uma experiência Muito 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 Prazerosa Cara Vale muito A pena E eu recomendo A todo mundo E está lá Na PS Now O terceiro jogo Da nossa lista É The Last of Us Outro jogo Que eu já Babei ovo demais Aqui também No canal Mas é outro Jogaço Que você precisa jogar E que está disponível Na PS Now Então cara Não perca o seu tempo Vá lá Jogue The Last of Us Cara A gameplay dele É sensacional Muito gostoso De se jogar Cara É um jogo Muito tenso Realmente Te faz sentir Como o jogo Quer te fazer sentir Aquela tensão Você fica ali Inseguro Do que vai acontecer Sem muita Confiança Para você E atacar Os seus inimigos Cada encontro Que você tem Tanto com os Zumbis Os infectados Quanto com as pessoas Realmente Que estão lá Os caras Que estão Os vilões Do jogo Você tem Essa tensão E você não sabe Se você vai Sair vivo Dela Porque o jogo Consegue Realmente te dar Esse sentimento De incapacidade Que você ali Você até consegue Fazer as coisas Mas é muito difícil E cara Se você conseguir Passar Sem alertar Ninguém Sem ter nenhum Combate É sempre melhor Então É espetacular É realmente Uma gameplay Que eu adoro demais E além disso Ainda tem Aquela história Fenomenal Que todo mundo Já sabe Não precisa falar Muita coisa Da história Dela Só fãs Todo mundo Chupa a bola Dela E ela realmente É muito boa E vale muito a pena De você experimentar Ela E de você Conhecer Para ter Uma visão Artística Nova Na sua vida O quarto jogo Na nossa lista É God of War 3 O melhor God of War Não Para você aí Que está escrevendo Me xingando Já falando Não O novo É muito melhor Não é God of War 3 É muito melhor O gameplay É espetacularmente Divertido Cara É espetacular Realmente Acho sensacional A história do jogo Apesar de ser Óbvio que é um jogo Burro Digamos assim Mas a história É muito da hora É muito legal Você estar Enfrentando ali Os Os deuses do Olimpo Enfrentando os deuses Mais fortes Dessa vez Enfrentando até Alguns colossos Alguns titãs Então é muito Legal De você fazer isso E você realmente Tem essa gameplay Bem variada É um Devil May Cry Com um pouco menos De complexidade Digamos assim Mas você ainda se sente Um badass ali Um cara realmente Muito forte Você sente o Kratos Um cara que não precisa De armadura Que está lá De tanguinha Derrotando deuses No Olimpo Então é muito legal Isso E além de tudo Isso ainda tem As cenas Arrancando a cabeça De gente Pisando no olho Enfriando o dedo no olho É assim É coisa maravilhosa É videogame Na sua forma Mais essencial Na sua forma Mais pura E agora o Fallout 3 Traz isso Com uma diversão Excelente Na PS não E o quinto jogo da nossa lista É Uncharted 4 Sim O queridinho da franquia E na minha opinião O melhor disparado Da franquia Uncharted 4 É outro jogo Espetacular Que você tem aí Para jogar Na PS Now Né cara Ele realmente conseguiu Pegar a fórmula Do Uncharted E transformar Numa experiência Que é prazerosa Do início ao fim Cara Não tem ali Muitas missões Dentro do Uncharted 4 Que você fica meio Ai que tédio Não É tudo muito bem feito É tudo muito bem escalado Né Você tem uma É como se você estivesse subindo Um morro Mesmo Realmente o jogo Consegue fazer Isso muito bem Sempre as coisas Vão ficando Mais divertidas Mais emocionantes E mais interativas Com você Eles conseguiram Realmente dar Essa nova Essa nova visão Pro aspecto Da gameplay Até que a gameplay Do Uncharted Dos três primeiros É razoável Primeiro na verdade É ruim Mas dos outros dois Beleza ali você tá Mas não era nada Muito divertido É sempre a mesma coisa Eles ficavam Muito na mesmice E com a introdução Que eles tem Dessa corda Que tem no Uncharted 4 Realmente eles conseguiram Mudar Demais a gameplay É uma coisa Que eu não esperava E cara É realmente uma coisa Tão simples Quanto uma corda Conseguiu fazer Com que o jogo inteiro Toda a gameplay Dele ficasse Muito mais divertida E que você tenha Muito mais Essa variedade Que você pode fazer Então cara Vai lá Experimenta É um jogaço É um jogaço mesmo É um jogaço Sensacional E tá disponível Pra você jogar No seu PC Já pensou? Então é isso aí pessoal Esse aqui foram Os cinco melhores Exclusivos do Playstation 4 Na PS Now Mas é óbvio Como eu falei pra vocês Tem muitos e muitos Jogos na PS Now Aqui Que poderiam entrar Nessa lista Mas eu tentei colocar Aqui a minha lista Pessoal A lista pessoal Aqui da Joinville Games Beleza? Então Deixe aí nos comentários Os jogos que vocês Acham que faltaram Aqui E se você se inscrever Na PS Now Cara Tem muito mais jogos Do que esse Tem aí uma lista gigante Tem jogos de Play 2 Play 3 E Playstation 4 Então não vai ficar Só aí No Playstation 4 Essa sua lista Cara Tem jogos Excelentes mesmo Lá pra você Poder experimentar E tem jogos Até que Às vezes você nunca Ouviu falar Mas tá lá naquela lista Você vai testar Pra você estar pagando Só a mensalidade E não precisar Comprar o jogo em si Então vale muito a pena Recomendo aí Vocês assinarem a PS Now Mas é isso aí Vou ficando por aqui Não esqueça de deixar Aquele seu joinha maroto Pra ajudar aqui na divulgação Não esqueça de seguir As nossas redes sociais E também não esqueça De se inscrever no canal Clicar no sininho Pra você não perder Nenhum conteúdo aqui Do canal da Joinville Games Beleza? Então é isso aí Um abraço pra todo mundo E também Playstation Tchau 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 Tchau